Fala galera, as caras antena área, trazendo pra vocês mais um game, dessa vez Kiss of War, galera, é isso mesmo, esse game aqui parece ser top demais, a imagem aqui é muito bonita, galera, se você virar a tela aqui assim, ó, eu tô mexendo na tela, olha que top, cara, você pode mexer a tela aqui assim, é 3D, né, já o iniciozinho, mas vamos que vamos, galera, vou clicar aqui, ó, começando o game, você já começa escolhendo entre os Estados Unidos e a União Soviética, temos as características aqui, né, poder de fogo profissional, ataque de artilharia mais 5, engenharia, ou seja, velocidade de construção mais 5 e logística, velocidade de reparação mais 5, isso nos Estados Unidos, já aqui na União Soviética, torrente de ferro, velocidade de produção de unidade 5, ataque destruidor de tanque 5 e HP destruidor de tanque mais 5, vou escolher aqui os Estados Unidos, confirmei aqui, ó, após 3 dias de batalha, conseguimos finalmente conquistar essa cidade, agora é a nossa base, embora os invasores estejam alguns, é, estejam alures, alures, né, por aí, preparados para assaltar a qualquer altura, por enquanto nós podemos ter um momento de paz, então vamos lá, momento de paz, tem uma cidade, né, aqui, ó, a comandante, a linda, comandante que pensa de continuar olhando para o infinito, escuta com paciência, olha que top, 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 imagem muito maneira, me lembra muito, cara, é, o Age of Empires, né, essa, essa iniciozinha aqui, ó, tem a confiança daqui, ó, pelo jeito não é uma basezinha nossa, vamos clicar aqui, ó, construir, arsenal de tanque, vamos coletar grátis aqui um arsenal de tanque, ó, o tanquezão aqui, produzi um tanque, galera, a confiança está subindo ali em cima, como vocês podem ver, clube dos oficiais, vamos lá, confiança, usar, já sai daqui, ó, a confiança aumentou, viu, uma atualização de confiança, né, eita, caramba, vamos sair, ó, a gente, ah, o ataque, cara, olha o ataque, que maneiro, cara, pelo jeito que estamos sofrendo um ataque aqui, né, a gente vai pro modo global aqui, ó, invasor, aqui a gente vai atrás dos invasores, né, cara, já atacando aí, né, vamos juntar aqui com esse daqui, ó, ah, pelo jeito a gente vai juntando, ah, não, atacando aqui também, ó, os tanques, né, eita, é muito tanque, galera, muito tanque vazou, cara, linda, desapareceu sem deixar rastros, centro de recrutamento, né, recrutamento elite, recrutamos a Marjorie, aqui vai falando das habilidades dela, né, pelo jeito, clicar aqui, ó, volta, Marjorie, levaram a Linda, a Linda foi capturada, né, vamos construir aqui também uma coisinha aqui, ó, clicar grátis, consertar, aprimorando a oficina, né, aqui temos um nível de confiança com a personagem também, eliminar invasores, Ó, é ataque, a gente já procurou aqui, ó, marcha pra lá, tem um tempo, né, tem até um cap, tipo um cap xzinha aqui pra gente fazer, aqui são os objetos, né, que a gente pode utilizar, irmandade, cria alianças, adesão automática, tá vendo, tem as irmandades aqui, galera, Blue Dragon, enfim, tem aqui convidar, né, tem como criar sua própria aliança, tem um correio aqui também, ó, que a gente vai ganhando aí, vitória, aqui temos outras quiz of war, prêmios, né, que a gente pode coletar, ficha de evento, esse aqui eu já peguei, prêmio de acesso, né, bem-vindo, reclamar, temos aqui, ó, escudo de paz de 8 horas, aqui é oficial, a gente clicou no oficial, galera, a gente tem como verificar aqui a personagem, os seus oficiais tem mais pontos de talento para serem atribuídos, aqui a gente distribui os pontos de talento, né, nessa oficial aqui, aqui a gente já utilizou, né, não dá para usar mais, mobilidade, tudo isso aqui é o talento do personagem, né, ó, tanque, coletor, mobilidade, eixo oficial adepto de liderar tanques em batalhas, ó, top, 20 unidades foram produzidas, está produzindo mais unidades, oficial adepto apanha de recurso, né, eixo oficial adepto do movimento rápido do mapa, aqui as habilidades, né, consumo de raiva aí, ó, causa dano no único alvo uma vez, multiplicador de dano 200, e outras habilidades que vai desbloqueando conforme vai desbloqueando a estrela dela, tá, a roupa, galera, tem a roupa padrão, tem as outras roupas, roupa mecânica, tem como dar uma melhorada aqui, ó, talento também, como a gente estava aqui, ó, aumento de nível, a gente pode usar aqui para aumentar o nível dela, rapidamente aqui, ó, já aumentamos para o nível 4, aumentou para o nível 4, a gente ganha mais talentos aqui, né, a gente pode aumentar a mobilidade, tanque aqui também, ó, botei um em cada para dar uma equilibrada aí, fábrica de armas, tem que desbloquear ainda a fábrica de armas, não tem jeito, e isso aqui é uma das personagens, galera, tem várias personagens aqui, cara, e cada uma com habilidade diferente, gente, essas aqui são as oficiais, né, top demais, olha só, bem bonita aqui as oficiais, né, essa aqui achei maneira, cara, caraca, essa aqui tá top demais, cara, eita, caramba, tem várias, 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 várias personagens aqui, galera, tem até aqui mais, mas beleza, tem como girar aqui para ver a mobilidade, hall da glória aí, né, a Lilith, aqui você pode modificar, né, temos alterar aqui, ó, para personagem, Marjorie, editar aqui, né, também, você pode estar trocando, ó, pelo jeito aqui, essa aqui, pode escolher a carinha aqui, como você vai liberando aqui, você vai podendo coletar, quadro de avatar também, galera, você pode estar modificando, mudar a bandeira, botar aqui Brasil, vai Brasil, você pode mudar aqui, botar o Brasil, potência, aqui o nome, né, você troca o nome, você pode trocar até o país, cara, aqui se você quiser, né, trocar o país, configurações aqui, temos geral, língua, conta, informações completas, no geral aqui, a gente pode baixar, cadê, ó, qualidade gráfica, está mais elevado, música, temos aqui algumas coisinhas, para a gente poder estar melhorando, aviso de oficial, né, também está ligado, a conta, língua que você vai colocar, você pode trocar, ó, arquivo, tropas, aqui o comandante, né, VIP zero, né, tenho aqui o VIP para colocar também, como sempre, ó, pontos VIP, prêmios de VIP hoje, né, vou confirmar, a gente ganhou um prêmiozinho de VIP, temos as ofertas exclusivas, né, reclamar, ó, ofertas do dia, beleza, aqui temos os recursos aqui em cima, né, essa moedinha aqui provavelmente, ó, ouro, já giramos aqui, ó, mais do que isso a gente precisa, tá pegando aqui outras coisas, pacote limitado, né, tem um pacote gratuito aqui, sempre dê uma olhada nos pacotes gratuitos, galera, muito importante isso aí, para você estar podendo pegar vários recursos, cara, senão você fica para trás, reclamar, né, que a gente coletou aqui, ó, dá para olhar nosso, nosso mapazão aqui, ó, grande para caraca, galera, olha a área, cara, é muito grande, se você ir aumentando aqui, ó, você consegue estar verificando tudo que você tem aqui, ó, as casinhas, a gente está por aqui, ó, ó, a minha base, a gente está aqui, galera, olha a bandeirazinha do Brasil, vai Brasil, tá aqui, ó, inserei coordenadas, galera, dá para a gente procurar aqui por coordenadas, então dá para achar a base das outras pessoas aqui, ó, escudo da paz, são os amplificadores que a gente tem, bem bacana, aqui, ó, tem como comprar, né, cadê, eu volto para cá, aqui você clicando na nossa base, está vendo aqui, ó, meio que ela adentra realmente aqui, ó, a parte de base nos oficiais aqui, ó, oficiais, pode estar usando esse aqui, pode estar usando esse aqui também, ó, fonte congelada aí também, bem bacana, volta para cá, irmandade, né, tem como achar aqui, né, convidar, unir-se, já me uni a uma irmandade, tem essa missão da irmandade, tem guerra, tem território, armazém, galera, loja, presente, os membros da irmandade, enfim, cara, tem várias paradinhas legais aí para você poder coletar, aqui, ó, tanque, coletamos mais um tanquezinho aqui, ó, reclamar, produzir tanques, quartel-general, aqui é o quartel-general, a gente tem como atualizar, atualizamos aqui o quartel-general, já deu uma melhorada, né, show, aqui dá para coletar isso aqui, são vários recursos, galera, recrutamento grátis, outro recrutamento, peguei mais um fragmento dela, temos o grátis recrutamento básico também, a gente pode estar coletando alguns recursos, tá vendo, mais fragmentos de uma outra personagem, para recrutar aqui, galera, são 1.200, tá vendo, de ouro, para fazer um tiro, né, de recrute, ó, ouro possui, ó, dá para usar, ó, caixa de recursos avançados, volta aí a dar vários recursos para a gente, tem os amplificadores, né, escudo da paz, tem outros aqui também, ó, unidades de engenharia, 100 pontos de ação, já vai melhorando também, você pode estar utilizando isso, os nossos recursos aqui, né, que a gente tem, a irmandade, né, missões da irmandade, desbloquear, faça o login por dois dias e tudo mais aqui, a loja da irmandade, a gente pode estar comprando as coisinhas aqui, correio, ó, recompensa subiu de nível, já ganhamos a recompensa aqui, top demais, temos aqui o chat, né galera, as alianças aí, ó, o centro de recrutamento, se clicar aqui, vai tentar avançar o centro, precisa de, precisa desse recurso, né, embaixada, aí você pode, acervo, centro de defesa, o arsenal aqui, ó, já dá para dar uma melhorada, dá para atualizar, e você vai atualizando aqui o seu arsenal, galera, e fazendo cada vez mais recursos, sala de guerra, desbloquear, ó, pega grátis aqui, ó, armazém, galera, você vai aprimorando cada vez mais, cada vez mais, com recursos aqui, ó, torre de defesa, grátis, grátis, comandante QG, ó, quadro de informações, tem várias coisas aqui, galera, que você pode estar fazendo, embaixada, tem como aprimorar também, ó, clube dos oficiais, poker, começar, aqui ela meio que troca as cartinhas, né? Tirei o Weiss, né, podia ter tirado o Joker, ela faz meio que as trocas das cartas, e você vai ganhando pontuação, aqui para a confiança, né, galera, vai aumentando a confiança aí com a, com a personagem. Tá vendo? Quanto mais você vai aumentando a confiança, melhor. Nomear, construção de base, também tem as nomeações aqui, ó, assento de recursos, completamos outra missão, ó, vamos, e atacar esse ponto aqui, ó, tem o quanto que a gente vai colocar aqui, calma aí, tá vendo? O quanto aqui, ó, tanque ligeiro, o quanto você vai colocar, a gente botou tudo aqui, né, e marchar. Aí você mandou o oficial para lá, você mandou, mandamos o oficial para o centro aqui, né, para batalhar, aí tem um tempo de chegada até aqui, galera, como você está vendo aqui, ó, eu acho que foi 29 segundos, né, a gente realmente, galera, está andando no mapa, tá vendo? Aqui, ó, a gente vai clicar aqui e atacar, ó. O carro realmente, galera, está se movimentando, tá vendo aqui, ó, no mapa? Ela está aqui, ó, se você clicar, você consegue visualizar. Ó. Quer dizer, se você encontrar outras pessoas no mapa também, cara, vai estar mais ou menos assim. Bota aqui, ó, vamos. Ataque. Não tem outro oficial sênior. Aqui eu deve ter feito alguma besteira, eu deve ter mandado errado. Voltar, né, para a base. Eu acho que eu mandei ela antes, né, deveria ter esperado aí, sei lá, para poder depois mandar de uma vez só. Mas existe um tempo, né, galera? Existe um tempo aqui, para poder chegar na base dos outros. E pelas coordenadas, a gente vai poder estar, é, até chegando em outras bases, né, com essa coordenada. Parece que tem outras bases vizias aqui. Aí sim, se eu colocar aqui, eu acho que agora vai, ó. Agora vai, por quê? Porque eu apertei errado no meio do caminho, ou apertei em outro lugar, acabou jogando para outro local. Ó, a condição foi devolvida devido a uma marcha cancelada. Tá vendo? Houve um cancelamento de marcha, eles avisam também aí que houve um cancelamento de marcha, cara. Bem interessante, né, galera? Você pode ver, o game é bem bacana, cara. Um game, para quem gosta desse estilo de game aqui, é, com relação, tipo um Age of Empire, né, cara? Só que é online, né? Então temos outras pessoas jogando junto com você, bem bacana. Temos como recuperar os personagens, temos oficiais aí para poder utilizar. Muito bacana. Então, galera, se você gostou, se você curtiu, não esquece de deixar o like, sei lá, que é muito importante para ajudar o canal a crescer, beleza? Como se eu vejo, eu estou atacando aqui já para recuperar a minha personagem. Estou tomando um pouco de dano, mas conseguimos aqui a vitória. muito legal, né, cara? Recuperamos a personagem aí. A Linda, né? A Linda voltou e acabamos tendo agora duas personagens, né? A resistência ficou mais forte e tudo mais. Agora com duas oficiais. Pô, bem bacana, cara. Atividade. Está vendo aqui, ó? Você pode comprar a Caterine. Ih, muito bacana. Beleza, galera? E é essa aí. Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o like. Valeu!